Fala pessoal, tudo bom com vocês? Nesse vídeo eu vou, literalmente, mostrar pra vocês aí como você pode fazer pra saber a sua senha do Instagram. Às vezes você trocou de celular, formatou o celular e não lembra mais a senha. Vou mostrar pra vocês algumas maneiras pra você descobrir a sua senha do Instagram. Então vamos lá pessoal, a primeira forma é através do Google Smart Look. O que é isso? Quando você utiliza algum aplicativo no Android, ao entrar nesse aplicativo, o serviço Google Smart Look pergunta se você deseja salvar a senha. Às vezes você salva e nem percebe essa senha, ela fica salva do celular. Tudo bem, mas você formatou o celular, certamente não vai estar mais salvo aí no Smart Look. Mas você pode tentar logar com outras contas do Google que você tem aí. Aqui, através das configurações, você pode vir aqui em Contas e Backup, Gerenciar Contas. E aí você vai clicar aqui, ó, Adicionar Conta, Google, e você vai logar aqui com todas as contas do Google que você lembra aí, que você já criou alguma vez. Às vezes, você cria uma conta do Google e coloca o seu número de telefone como forma de recuperação. Então você pode ir lá no site do Google e tentar entrar colocando o seu número de telefone. Assim ele vai identificar qualquer e-mail vinculado a esse número de telefone. Talvez esse e-mail tenha sido o que você utilizou recentemente no seu celular e tenha salvo a sua senha no Smart Look. Então, entre aqui no seu celular, faça login com todas as suas contas do Google que você tenha disponível aí, pessoal. Assim que você fizer isso, você vai adicionar conta por conta e você vai abrir o aplicativo do Instagram. E a primeira chance de você encontrar a sua senha é aqui, pessoal. O Google Smart Look já apresenta para a gente aqui as contas do Instagram que estão salvas aí nesta conta do Google. No meu caso aqui eu tenho duas contas, eu posso selecionar qualquer uma e automaticamente já preenche a senha também, você já consegue entrar. Então essa é a primeira forma que você tem de descobrir a sua senha do Instagram. A segunda possibilidade, pessoal, é através do Google Passwords, que são as senhas que ficam salvas aí no navegador Chrome. Se você já entrou com essa conta do Facebook no seu navegador Chrome do celular ou em algum computador ou em algum outro dispositivo, essa senha pode estar salva aí no seu navegador. Então, recomendo também que você faça o mesmo processo de adicionar todas as contas que você lembra aí do Google, até mesmo com o seu número de telefone. Faça a recuperação. Se você não lembra qual que é a conta do Google, coloque o seu telefone lá no site do Google, entrar, aí você vai tentar fazer a recuperação através do seu número de telefone. Ele vai informar para você qual que é a conta e com o código SMS você faz a recuperação. Então, utilize todas as suas contas aqui no navegador Chrome. Como é que faz para logar com outras contas no Chrome? Você vai clicar aqui nessa fotinha de perfil e vai clicar aqui na conta que está logada e em seguida você vai selecionar as demais contas que você tem no smartphone. Você pode adicionar uma nova aqui ou lá através das configurações como a gente fez agora há pouco. Então, adicione todas as contas que você lembra, faça login em cada uma delas e clique aqui em sincronizar e assim ele vai sincronizar todas as suas senhas salvas aí no navegador que você vai encontrar aqui na opção senhas. Mas se você vir novamente aqui, se você não lembrar, você vem aqui nesse número de opções, três pontinhos, configurações e aqui, senhas. Então, aqui estão todas as senhas salvas aí no navegador, tanto do computador como dos celulares que você já utilizou. Essas senhas ficam salvas aqui. Então, basta você pesquisar aqui acima por Instagram e olha só, veja que eu tenho uma senha Instagram salva aqui no navegador Chrome. Então, aqui tem o usuário e a senha está aqui, basta você tocar nesse olhinho. Em seguida, vai fazer o seu bloqueio de tela ou aqui a impressão digital e ele vai demonstrar para você qual a senha que está aqui. Olha só. Então, com isso eu consigo identificar a senha da minha conta do Instagram. Você também pode fazer isso através do seu computador ou no navegador Chrome aqui sem precisar adicionar a conta no celular. Você pode entrar no site passwords.google.com e você vai entrar com todas as contas do Google que você lembra e você também tem acesso a todas as senhas salvas nos navegadores que você já entrou anteriormente. Veja que eu tenho aqui 216 senhas salvas. Então, você pode estar trocando de contas sem ter que adicionar no seu smartphone. Troque todas as suas contas e verifique se você encontra as suas senhas aqui também. Para pesquisar, basta você clicar aqui e digitar Instagram e você vai verificar se tem alguma senha salva. Então, essas são as formas que você tem aí de lembrar a senha do Instagram. Você também consegue fazer a recuperação se você tiver o nome do telefone ou o e-mail vinculado à sua conta. Assim, você vai fazer a recuperação da sua senha. Mas esse já é assunto para um outro vídeo. Tenho vários vídeos aqui no canal mostrando como recuperar a senha. Vou deixar o link aqui abaixo para você conferir também. Beleza? Se você conseguiu, deixe aqui o seu comentário. Deixe o like se você gostou do vídeo. E se inscreva para acompanhar os próximos vídeos. Grande abraço. Fique com Deus. Até mais.